Vamos começar pelo começo, que é pra eu lembrar também como é que joga, né? O chat já tá em peso, aí tem 14 jogadores na sala. Vai lá, manda ver, Cepi. Eu tenho que lembrar como é que joga. Tá. Vai, vai. Sim. Escreva uma frase. Beleza. Não pode colar, hein? Esse aqui acho que vai ser muito difícil, né? Já sei. Piorou, eu acho. Nossa. Vamos lá. Peguei o título aqui. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Tá, tá. Ó. Ah, moleque. Aqui, aqui. Puta que pariu. Perfeito. Não tem como. Irmão, não tem como errar. Nossa, gênio. Gênio, gênio. Ih, rapaz, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vou ter que acelerar. Nossa, eu arrebentei nessa ideia. Aí, caramba. Aí, ó. Dá pra entender? O quê? Não! Ah, ah. Por quê? Tava na outra linha. Ah, nossa. Ih, fodeu tudo. Ah, não tem como. Descreva essa tentativa de desenho. Um boxeador. É um boxeador? Eu acho que é um boxeador brigando com o Batman. Um Kirby? Será que é um Kirby? Ah, já era. Já era. Tá, tá. Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Como é que desenha um carro? Eu sou muito ruim de desenho, cara. Olha isso. A galera da fanart vai ficar puta. O volante aqui, ó. Pá. Beleza. Aí, ó. Só fazer isso aqui, ó. Porra, não tem como perder. Não tem como perder essa aqui. Meu irmão. Essa daqui só não acerta quem não quer. Quer dizer, só erra quem quer. Só não acerta quem... É, tá certo. Já não tô cedo. Obrigado, Edu. Valeu, valeu. Arrebentei, né? Tô achando demorado, Sep. Tô achando demorado, né? Demorado? Pô, esse aqui eu desenhei. Ou será que eu desenhei muito rápido? E agora, descreva essa tentativa de desenho. Vamos ver. Ué. Rapaz. O que é isso aqui, mano? Peraí, um campo de futebol. Ah, isso aqui deve ser o Corinthians. Tá. É... Torcedor... Corinto... Pra falar tem que ser rápido. Pra desenhar, que é demorado. Se... Tá, caracterizou. Aí, aí. Legal. Dá pra entender? Não? Dá, dá pra entender. Parece um rabo. É o cabo do chat. Dá pra entender, dá pra entender. Com algum popozudo. Caralho, não sei desenhar, mano. Botar um copinho na mão aqui. Boa, boa. Aí, ó. Se ele tá seguindo o bebê de fralda. Um coelho comendo cenoura. Isso aqui é easy. Pernas longas. Pernas longas. Não, se fosse perna longa, eu acho que ele ia estar com camisa de basquete. Eu acho que é um coelho genérico. Coelho de Páscoa. Coelho da Páscoa de folga. Coelho da cabeça. Coelho da cabeça. Aqui é fácil, ó. Como é que desenha ele? Eu não sei. Cara, eu não sei desenhar absolutamente nada. Ah, ele tá olhando, ó. Ele tá olhando pra tela do computador aqui. Ó. Tá olhando de frente pra tela do PC, tá ligado? E... Por acaso... Dá pra entender o que que é isso, mano? Nossa, não dá, né? Dá pra entender isso aqui? Não consegue, né? Não consigo, cara. Olha aí, eu vou tentar de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, calma aí. Eu já comi muito hambúrguer, mano. Eu tenho que saber desenhar. Lá, perfeito. Agora, mano, aqui tá perfeito. Obrigado, obrigado. Aqui tá perfeito. Agora, será que vão entender? Não quero escrever, né? É isso. Eu acho que eu mandei bem, mano. Não sei os outros. Vamos descobrir agora. Porque é difícil os outros colaborarem também, né? Às vezes a gente desenha bem pra caralho. E os outros mandam mal. Obesidade morbida 420. Bola arossa fumando um baseado. Meu Deus. Uma beterraba fumando maconha. Fumando uma depois de blindar o cabelo. Quê? Sidney Salvetta fumando maconha. Sid, brisoso, fogo na. Fogo na? Não deu tempo, né? Sid, chapado de pamonha. Sid, chapado de pamonha. E era obesidade mórbida 420. Os caras tão de saco. Tão tentando me derrubar já, hein? Continua nessas laricas da madrugada. Ah, não, não. Sou de Deus. Nossa. Que abalo. Não. Adorei esse desenho do ar. O olhinho. Pode continuar? Próximo, próximo. Um otaku corinthiano. Ah, era isso. Ah, mano. Olha, ficou legal esse. Sid, kawaii no jogo do corinthino. Eu? Por que eu? Nossa, eu fudi tudo. Nossa. Torcedor cu. Não, não. Torcedor cu, não. Robô cu, não. Robô cu, virou um robô. Nossa. Nossa senhora. Minha, nossa. Sid, salto na cá. Virou o sep na cá, mano. Cepção, tá na call? Opa. Que coelho. Opa. Olha o telefone. Cepção, tá na call? Olha, seguiu uma linha, né? Pena que foi a linha errada. Coelho numa viagem espacial. Que? Coelho numa viagem espacial. Coelho voando no espaço com uma cenoura. Que isso? Que isso? Ô, Luiz. Um coelho comendo uma cenoura no escuro. Os caras estão de sacanagem. Não, não, não. Os caras estão de sacanagem. Coelho comendo cenoura. E o espaço? Cadê o espaço? O Cep desenhou bem. Coelho comendo uma cenoura. É, o Cep desenhou bem. Entregou. Entregou o que foi proposto. Um coelho comendo cenoura. Olha aí, ó. A gente entregou a proposta aqui, Cep. Coelho comendo cenoura. O espaço se perdeu aí, né? É, o espaço foi pro espaço aqui, né? O espaço sumiu aqui, ó. Quando ele virou escuro. Quando o espaço virou um escuro. É, o espaço e tempo é relativo, Cid. É, você tem a razão. Tito Bundudo dando calote no caloteiro. Tito Bundudo. Ah, eu fiz o bar, ó. Olha lá. Ah, tinha um bar e tinha bundinha. Cito levando calote do Tito Bundudo. Boa, acertaram, Cep. Mandou bem. Aí, ó. Difícil desenhar isso aí. É. Olha, olha a bundinha. Cid tirando foto com um gosto de bunda de fora. Ai, meu Deus. Cid fazendo erro com algum popozudo. Com algum popozudo. Ah, é. Fui eu, ó. Olha lá. Aí eu arrebentei, mano. Cid sexualizando o Tito. A Sarah já me problematizou, porra, Sarah. Cid Black Power filmando a bunda do Tito. Cid Black Power filmando... Cid Black Power? Cid filmando um Pokémon Bundudo. Pokémon? Virou um Pokémon? Virou um Pokémon? Por que eu filmaria um Pokémon Bundudo? Não tem nem lógica. Tito Bundudo dando calote no caloteiro virou Cid filmando um Pokémon Bundudo. Ó, pelo menos a Sarah entendeu o meu desenho, né? Entendeu o meu desenho. E realmente parece que eu tô sexualizando o Tito. Ele tá de costa pra mim, assim. E eu tô com uma câmera. A bunda foi mantida. É verdade. A bunda foi mantida. Ah, mas o Tito agora está confirmado como um novo Pokémon. Cid falso Cid comendo cachorro quente de pote. Ah, e essa daqui que eu... Ah, não tá tão ruim. Vai, chat. Cid Maju comendo temaki. Cid Maju comendo temaki. Cid Maju comendo temaki. Cid Maju comendo temaki. Temaki. Boa, boa. Boa. Quer dizer, não. Boa temaki. Cid Maju comendo temaki. Todo mundo concordou com essa informação, né? Sim. Cid pedindo a Maju em casamento. Quê? Quê? O quê? O quê? Eu só tava comendo cachorro quente. Cid pedindo Maju em casamento com o Anel de Diamante. O quê? Eu só tava comendo um cachorro quente. Maju andando de escate em Santos. Ah, isso é fácil, né? Ah, dá pra entender. Mais ou menos. Maju andando de escate na BR-255. Maju atravessando a paulista de skate. A paulista, cara? Cid atravessando a rua na faixa com o Skata. Não, virou Cid, mano. Olha lá, olha lá. Eu entreguei o que foi recebido. Cid atravessando a rua andando de escate. É. Cid andando de escate. Foda-se a rua. Acabou a rua. Não tem mais rua, não tem mais faixa. Não tem mais nada. Cid radical andando de escate. Cid radical. Cid fazendo um blindado. Não chegou isso aí pra mim, não. Isso aí, eu não ia ter desenhado isso, não. Olha, que foda. Cid um desblindado chavoso brabo. Porra, ó, o do Azuriano ficou brabo. Aí, ó. Será que dá pra entender? Cid com o chapéu de Nacho. Cid com o chapéu de hambúrguer. Eu achei que era um hambúrguer. Virou outra coisa, já. Cid com o sanduíche na cabeça. Cid com o sanduíche na cabeça. Nossa. Cid com o hambúrguer em cima da cabeça. Ah, foi o que chegou pra mim, olha lá. Não. Pô, você fez um bom hambúrguer. É, um... Cep no computador com o hambúrguer na cabeça. Olha aí, olha aí, ó. É, mas não era nada disso, né? Era Cep fazendo um blindado. De alguma maneira, o Cep tá no computador com o hambúrguer na cabeça. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. É mais um dia normal na vida do Cep, né? Foi fazer um blindado. Você viu o blindado que o Jardim desenhou, né? Cadê a ideia? Não, o Jardim, cara. O Jardim, ó, não dá, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Cep virou Cep com um chapéu de nátil na cabeça. Corra, Jardim. Não, não dá pra defender, não dá. Cido blindado fumando um manzal. Chegou isso pra mim? Cido perto de uma árvore curtindo uma pamonha. É, é. É que teve a árvore, né? Cido comendo coquinha embaixo da árvore. Ah, foi que chegou pra mim aqui. Cido comendo coquinha embaixo da árvore. Aí, ó. Cido fazendo hígado na floresta. Não, e o cookie? Foi isso que chegou pra mim. Eu fiz a floresta. Corcunda perdido na floresta com faca na mão. Não, não, não. O Dili Sousa tá lastrando. Não, não, não. O Dili Sousa tá lastrando. Que corcunda, porra. Um gamer plantando árvore. Um gamer plantando árvore? Cid BHG assistindo a livra do Cid. Hum, é um Inception. Cid assistindo ao Cid. Boa, boa. Mandou bem, Sarah. Mandou bem. Cid vendo a livra dela. Boa, boa. Essa aqui a gente vai sentar. Essa aqui vai, chat. Cid blimbado assistindo seu vôde. É. Chat assistindo o vôde do Cid. Virou chat. Chat assistindo surpreso a livra do Cid. Pepo assustado vendo a live do Cidinho. É, foi por pouco essa. Essa foi a mais perto, eu acho, hein. E virou o Zóio descendo a porrada no Batman. Ah, não. Era isso, cara. Nossa, eu ferrei tudo. Um boxeador brigando com o Batman. Como é que eu ia saber que era o Everson Zóio, mano? E o chat falando que era o Kirby. Lutador de boxe VS contra o Batman. Batman lutando boxe contra alguém. Caralho, o que que tá virando? Batman de luva tretando com alguém. Ai, ai, ai. É, os caras foram na minha linha. Não tinha como saber que era o Zóio, aquilo. Batman brigando com o Cid careca. Ah, não. Ô, Jardim, você tá de sacanagem, Jardim. Batman assaltando-se durante o IRL. Pô, fui assaltado pelo Batman. Afinal da história. A história começa com o Everson Zóio descendo a porrada no Batman. E acaba com o Batman me assaltando. Esse é o último. Um corno dirigindo. Um corno dirigindo. Essa eu entreguei. Um corno dirigindo. Um corno motorista. Nossa, a gente vai acertar essa, chat. Essa é nossa, chat. Puta que pariu. É a última, né, Sepp? E a última é essa. Ó lá, ó lá. A vitória. Vai, Henrico. Bolsonaro dirigindo um carro. Bom, ainda tá certo, né? Ainda tá certo. Bozo fora corno fazendo carreata puxando o gado. Meu Deus. Gado assistindo o protesto de 7 de setembro. É outra coisa, velho. Gado na passeata dos gados. Eu sou o gado. Um gado do bozo. Tá, tá, tá aí, né? Não foi tão longe, né? Um corno dirigindo. Um gado do bozo. Tá, é meio certo. Aí dá pra dar um 0.75, né? Acho que aí a professora passa de ano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.